Salve cachorro! Dá uma treinadinha no grau aqui agora pra ver como é que é Eita! Não foi? Nossa moleque! Quase passou do grau! Nossa mano! Quase passou o bagulho fi! Vai devagar cachorro louco! A moto tá quente pra caramba! Nossa a moto não tá indo ó! É moleque! Deve tá prendendo os graus fi! Só em primeirinha por enquanto cachorro! Nossa mano! O bagulho tá subindo demais fi! Tem que jogar uma segundinha! Não tá alcançando o dedo na embreagem! Tem que alcançar o dedo na embreagem! Só dá uma treinada que não é que eu sei aí cachorro! Jogo rápido aqui que se aparecer polícia moia! Tô conseguindo alcançar a embreagem com a mão! A moto tá fraca pra subir! Aí ó! Pera aí! Deixa eu voltar agora! Bora! Bora vai cachorro! Ah! Na hora que eu ia chamar a embreagem o bagulho desceu! Nossa! Até cansei velho! Última ciscadinha! Vou vazar! Tem que trocar a célula de freio! O freio tá meio zoado! Ah! Moleque! Ah não! Apertei a embreagem! Vou ter que voltar de novo! Uh! Uh! Agora eu consegui apertar a embreagem mas faltou a troca de marcha! Se eu trocasse a marcha agora ela ia descer mano! Tem que subir bem no grau! Última ciscadinha! Prometo! Porque essa é a última! Apertei a embreagem o bagulho mas não foi direito! Chega né cachorro! Bora! Bora gordão! Chega! Finalizou o vídeo? Finalizou o cachorro? Nossa! Gostou o rodo hein? Quase mano! Tem que vir treinar mais! Sobe aí gordão! Vamo vazar! Antes que moe rolê! Bora né cachorro! Fui!